Música Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Com muito bom humor, estamos começando, vou começar aqui mais um Tampa Debates. Senador Lazio Martins, prazer em tê-lo aqui. Cumprimentos pela mesa nova, deve ter custado uma fortuna e ninguém reclamou o preço. Boa noite. 138 mil reais, não é? Essa mesa que não sai por menos de uns 20 mil. Hoje era pra estar o Braulio Marques conosco, o senador Braulio foi a São Paulo, teve as pressas a São Paulo. Então, um abraço ao meu amigo Braulio Marques, o governador Germano Vigoto. Tudo bem? Tudo bem, governador? Prazer em estar com o senador Lazier. Eu não posso, ele fica bravo. Não, 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 o brasileiro está com o senador Lazier e com o presidente do senadinho do meu lado. Ah, é verdade. O senadinho é a nossa companhia. Nós estamos entre senadores, então. Entre senadores, então. Tudo bem, Alfonso? Tudo bem, tudo bem. Prazer em estar com vocês aqui. Tudo tranquilo. Mas, senador, e essa polêmica aí da restauração do seu gabinete, senador Senado? Bom, senador, eu fico... Aliás, eu conheço, né? O senado, e o Alfonso conhece, o Rigoto conhece bem o que é o parlamento, o senado tem gabinetes grandes, médios e pequenos. Quando eu cheguei lá, senador novo, ganhei um gabinete pequeno. O meu desejo era ficar com o gabinete do senador Simão, a quem eu substituí, como e era um gabinete, e é um gabinete muito grande, onde metade da minha... cinco integrantes da minha equipe de hoje estavam lá, três sendo funcionários concursados do Senado. E estes cinco, nenhum com vínculo partidário. Eu digo isso pra que alguém do meu partido não diga que eu contratei gente do PMDB. Não. Eu que não teria problema nenhum. Bom, mas a senadora Simone Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quando soube que o senador Simão estava por não concorrer, ela correu ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e pediu preferência pra ficar com aquele gabinete. E quando eu fui eleito, cinco dias depois, eu voei pra Brasília e fui tratar da minha vida em Brasília. Tratar de apartamento, de gabinete, de formação de equipe. E tentei ficar com o gabinete que era do senador Simão e não consegui. E o que me deram foi esse gabinete, número 50, que pertencia ao senador Mário Couto, do PSDB do Pará, que não se reelegeu. Um gabinete pequeno, velho, com grandes problemas no sistema de ar condicionado, velho. Uma cozinha enorme, que não tinha nenhum sentido desnecessária. Porque lá não se faz comida, naquele gabinete, apenas se faz o cafezinho e o pessoal do gabinete esquenta o seu lanche, etc. E aí a minha chefe de gabinete começou a dizer, nós precisamos reformar esse gabinete. Eu disse, olha, não, acho que não convém, nós vamos gastar. E se gastar, isso aqui vai haver crítica, desde o ano passado. Quando chegou agora esse ano, um dia caiu um pedaço, uma peça de gesso, quase em cima do meu assessor que cuida da informática. E ela disse, viu, senador, está tudo velho aqui, nós precisamos reformar. E o gabinete dela é muito pequeno, o gabinete da chefe de gabinete é muito pequeno. Ela tendo ao lado dela duas cadeiras, onde permanentemente estavam repletas as cadeiras com processos, porque não tinham onde botar. Aí concordei, aí entramos em recesso, no dia seguinte começou a obra. E aí veio essa onda tremenda. Mas o senhor fez isso dentro da sua verba de gabinete. Não, isso é muito importante que você... Não é dentro da minha verba, é a verba do Senado. Porque tem uma previsão orçamentária no Senado para obras físicas. E esta verba saiu desta verba do Senado, para previsão de alguma emergência. Como outros gabinetes que foram reformados no ano passado. O gabinete do José Serra, o gabinete do senador sergipano Eduardo Amorim, o gabinete do meu líder, do meu partido, a Sir Gurgas, e uma dezena de gabinetes. Ninguém falou nada. Agora, quando chegou no meu, houve essa reclamação. Uma... Mas isso foi na imprensa gaúcha, né? É, alguns. Não foi fora daqui, né? Alguns. Não, claro que a gente sabe quem foi. Mas só que... Não, houve uma notinha pequenininha no Estadão. Sim, não, mas a repercussão... A repercussão foi aqui. O meu assessor de imprensa, lá em Brasília, mandou uma nota para o Estadão. O Estadão explicou e tal. Mas aqui é um problema. E a crítica agora é o que o senador está fazendo. E até eu trouxe para entregar aqui para vocês. Eu quero entregar aqui, pedir ao Luiz. Eu quero passar para você, depois para os demais companheiros, o meu informativo sobre tudo que eu estou fazendo. Inclusive, tem aqui na capa, não sei se a câmera pega, uma foto em que eu estou aqui em nome da nossa bancada, já que preitei e consegui uma audiência com o Presidente da República para os 100 milhões para a nossa ponte do Guaíba, que a bancada havia decidido. E eu busquei essa audiência e disse, mas tem uma porção de coisas aqui. Tem na página central, e eu não quero ocupar espaço para dizer o que eu estou fazendo, mas dizer que o que é bom não se divulga nada. Aqui, por exemplo, os 15 projetos do ano passado, alguns bem adiantados, como é o novo sistema de indicação dos ministros do Supremo, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, o da volta do exame criminológico para poder ser liberado para o semiaberto. E aqui, seis projetos deste ano. Agora, nada disso se divulga. Agora, há um probleminha com reforma do gabinete, há uma verdadeira alaúza e críticas. O que eu vou fazer? Mas você não conhece o Estado. Eu lembro que houve com a nossa primeira dama de secretária de educação, Neuza Colares, Neuza Canabarro Colares, que ela foi reformar um banheiro que era um desastre. Ela tem que fazer uma exposição do que era o banheiro. Banheiro completamente destruído. Ela foi lá e reformou, e levou o chumbo por causa de um banheiro. E aliás, o palácio, outro dia eu fui no banheiro, aquele lá de baixo, no porão. É um horror aquele banheiro. Está precisando de uma reforma por gente, mas vai reformar aquilo ali para ver. Eu gostaria de ouvir também os nossos companheiros, o Rigoto principalmente, que é do ramo. Essa reforma servirá ao Senado. Daqui a 20 anos, talvez mereçam lá uma reforma. Ele vai ter uma mudança, uma melhoria que vai ficar para aquele prédio antigo, né? Tem 50 anos aquele prédio. Na verdade, o que acontece é o seguinte, tem reformas, como essa que o senador Vazê colocou, que são procedentes, são necessárias, estão dentro da verba destinada para isso no Senado Federal. Mas o que a população tem uma má vontade, senador, é quando se vê, por exemplo, na Câmara Federal, a não ser o caso do Senado, na Câmara Federal, há reformas de apartamentos para deputados e reformas que custam altíssimo, porque são apartamentos antigos. E eu não discuto que o apartamento antigo, que tenha problema de encanamento, de encarnação, de encanamento de luz, de rede elétrica, não tenha que sofrer melhorias. Mas o gasto com aquela reforma de apartamentos é uma coisa impressionante. E o que acontece? Reformas de apartamentos, deixam os apartamentos novos, com custo altíssimo, volto a dizer, e pagam auxílio e moradia para deputados com apartamentos disponíveis. Estas coisas é que não podem acontecer. Um senador que está trabalhando, que tem a necessidade de ter o seu gabinete em condições de trabalho, para ele, para os seus funcionários, para as pessoas que chegam lá, é uma realidade. Outra realidade é você ter uma reforma num apartamento que fica fechado com, meu prezado Alfonsi, a Câmara Federal pagando auxílio e moradia, pagando auxílio e moradia e aqueles apartamentos totalmente abandonados, fechados. Quer dizer, não tem explicação. Isto é difícil de explicar. A Câmara só poderia pagar auxílio e moradia, no meu modo de ver, tanto Câmara como Senado, se todos os apartamentos estivessem ocupados e tivesse deputado que não tivesse onde ficar. Agora, fora disso, não. Então, são esses absurdos que ocorrem no Congresso Nacional que levam a uma má vontade, que levam a crítica, às vezes, improcedente. Porque tem gente fazendo as coisas erradas. Eu, desde logo, faço questão de dizer, meu prezado Rigoto, eu moro em apartamento funcional do Senado. E não mexi em nada, embora tenha suas deficiências, porque, como você disse, Rigoto, são apartamentos antigos. Mas não mexi em nada porque acho que não tem porquê. Eu passo três, quatro dias lá por semana e não preciso de reformas. E agora, aqui no Papa Debate, chegou o momento do engenheiro para o nosso CENG do Rio Grande do Sul. Momento do Engenheiro. Oferecimento CENG, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, você engenheiro que busca sempre o melhor para a sua família. Faça com milhares de colegas que já garantiram saúde e bem-estar com o plano de saúde CENG de Unimed. Sem dúvida, a melhor opção para os profissionais. E isto significa toda a qualidade dos planos Unimax, por mensalidades realmente diferenciadas. Ligue e comprove. E tem uma novidade. O engenheiro de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves, de Farroupilho e outros 15 municípios da Serra, tem à disposição a Unimed Nordeste, que acaba de firmar convênio para oferecer plano específico para toda a região. Comensalidades a partir de R$ 141,48. Seja qual for o seu caso, ligue agora para o DDD 5132301600 e peça uma simulação. Acesse o portal seige.org.br e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. E não esquecendo que temos uma oferta imperdível, vou repetir, temos uma oferta imperdível para você que estiver assistindo agora ao Pampa Debates. 30 MB pelo preço de 15 MB, por apenas R$ 15,00 por mês. Isto mesmo, são 30 MB pelo preço de 15, por apenas R$ 15,00 por mês, por três meses no Combo Multi. São apenas R$ 0,50 por dia e ainda você ganha um ponto adicional extra e instalação gratuita. Só a NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o NOW, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde você estiver. Tem também o NET VIRTUA, a banda larga com mega velocidades e o Wi-Fi dentro e fora de casa. Visite a loja na rua Silveiro, no seu tempo Silveiro, 1111 no Menino Deus. Ou ligue para o 0800 200 0901. 0800 200 0901. Ou 0800 200 0991. Para o Silveiro, que foi um estanceiro, né? Silveiro. Silveiro, tinha plantação de arroz, tinha gado. Doutor Silveiro. Silveiro. Como ficava dentro da propriedade dele, a estradinha, que hoje virou a avenida que nos traz ao Morro Santa da Vereza. E a Rede Pau. E a Rede Pau, você tem que fazer alguns desvios. É alguns desvios, só. Pois é. É quase uma rede. Mas muita gente chama de Silvério, agora o nome é Rua Silveiro. Mas na época, o Internacional era o clube da Rua Silveiro. É, estava errado. Não, estava errado, mas se chamava o nosso tempo. O que interessa é você também de patrocinadores, hein? Inclusive esses serviços aí da NET, eu me valho deles bastante. Eu também. Acho que todos nós. E ontem, a gente vendo essa questão de rua, que rua bonita, né? A da sede do Sindicato de Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas. De parabéns. Ontem nós estivemos lá, o Cláudio Bier é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele e porque pela parceria que fizemos na Expo Inter. Sempre o sindicato nos ajudou a estruturar aquele Parque Assis Brasil, a ter um Parque Assis Brasil em condições com parceria com o sindicato. E ontem, aquela sede que o Sindicato de Indústria de Máquinas inaugurou... Restaurou uma sede. Restaurando um prédio, tendo uma casa linda, um lugar muito bonito. E outro detalhe... Gonçalo de Carvalho, 148, né? É 148. Mas foi uma bela inauguração ontem. E hoje, ao meio-dia, eu tive a oportunidade também de visitar uma obra que eu vi iniciar, que eu vi crescer, que não está concluída, mas é muito importante para o Estado do Rio Grande do Sul. E eu digo, senador Lazer, até para buscar recursos, alguma forma de recursos federais. O nosso multipalco. Estive com a dona Eva hoje, hoje ao meio-dia, visitando a obra do multipalco. E eu que vi nascer aquela obra do multipalco, iniciar aquele trabalho, realmente é impressionante aquele equipamento para a cultura que nós vamos ter ali. Mas falta alguma coisa ainda. E precisa de apoio, tanto federal, como estadual, como das empresas. Eu pretendo, nesse ano... Até eu tenho curiosidade depois, Ricoto. Você foi deputado federal e deve ter contribuído muito com as emendas parlamentares. Eu estou vivendo, a primeira vez, a experiência com as emendas parlamentares. No ano passado, houve um contingenciamento. Dos 10 milhões que deveriam me tocar, vieram apenas 4 milhões e 800. Eu dediquei 1 milhão de reais para a Beneficência Portuguesa. Mais uma verba dos 250 mil para o Hospital de Carazinho. 250 mil para a Santa Casa de Rio Grande. Uma parcela para a Escola de Tempo Integral de Giruá e por aí afora. Com isso, eu também estou respondendo aquelas pessoas que dizem... Ah, o senhor está reformando o seu gabinete, mas e os hospitais que estão aí na miséria? Não. Da minha verba... E esse ano... O ano passado foi 4 milhões e 800. Esse ano veio para 15 milhões. E a minha verba vai 60% só para a saúde. Hospitais, postos de saúde e ambulâncias. E 40% para escolas infantis de tempo integral. Eu não distribuo a minha verba nem para patrulha agrícola, nem para asfalto, nem para ginásio. Só para essas coisas. Abriu uma exceção. 400 mil reais para o ano que vem, para renovar os instrumentos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é um dos orgulhos que nós temos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Mas a minha verba só vai para essas coisas. E sei que você contribuiu muito no seu tempo das emendas. E me congratulo também você ter falado aí na inauguração da nova sede do sindicato das máquinas. Eu estava convidado, mas eu estava viajando, não pude ir. Me congratulo com a descrição que você fez aqui. Muito oportuna ter divulgado com o nosso Claudio Vieira. Aliás, eu quero parabenizar o Claudio Vieira porque ele foi absolutamente plural. Lá está um pessoal do PT, que está tão esquecido, ninguém convida para mais nada. Mas ele apoiou, não foi o Olívio Dutra. Estava lá. Ele era elista, ele era elista da primeira hora, o Claudio Vieira. Inclusive, o Manu Tienge, foi deputado pelo PP. Mas estava lá o pessoal, estava o José Hermeto Hoffman, estava lá. Então, ele foi plural nesse aspecto. Ele estava lá, o José Hermeto Hoffman também, e uma turma da Secretaria da Agricultura a seu tempo. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em Foco. Você sabe, Alfonsinho, por que a anotação de responsabilidade técnica faz tanta diferença? Porque tem a RT, tem um profissional cuidando para tudo dar certo. Isto é bom para quem contrata a obra ou serviço, que ganha mais segurança e também para o próprio profissional que pode comprovar sua experiência. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. E vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Se aproxima um dos maiores eventos da construção civil da América Latina, a ConstruSul, que está em sua 19ª edição. A Feira Internacional acontece de 3 a 6 de agosto na FENAC, em Novo Hamburgo. Como nas últimas quatro edições, o CAU-RS vai participar como apoiador oficial e terá estande para receber arquitetos e urbanistas, além de estudantes e o público em geral. Haverá um arquiteto e urbanista disponível para esclarecer dúvidas de profissionais visitantes. E também será realizada a palestra do Colégio Permanente de Entidades e coleta biométrica para emissão da carteira profissional. Não esquecendo que chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular, dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e várias outras operações financeiras, sempre que você desejar. Acesse unicred.com.br. Unicred Mobile. Baixe já o seu que está disponível para iOS e Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Unicred, mais valor para você. E agora no quadro de saúde, nosso querido amigo, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelis, sócio-fundador do Instituto Oncológico Kaplan, membro da Academia Brasileira de Medicina, o mais jovem, e vice-presidente da Academia Rio Grande do Sul de Medicina. Nosso amigo, o prazer, Gilberto Schwarzman. Boa tarde. Sou o professor Gilberto Schwarzman. Tenho dedicado minha vida profissional ao tratamento de pacientes com câncer e ao estudo de novos tratamentos para essa doença. Há muitas novidades no momento. Novos tratamentos, novas técnicas cirúrgicas, remédios mais eficientes para tratar a dor, o enjoo causado pelos medicamentos, e até novas formas de radioterapia. O fato de você não ter tido sucesso com um tipo de medicamento não significa que as coisas tenham de ser necessariamente negativas ou ir mal com outros tratamentos. Além disso, há uma série de pesquisas internacionais em desenvolvimento em nossos hospitais e que incluem novos medicamentos ativos contra o câncer. Procure um oncologista que possa discutir todas essas possibilidades com você. Vale a pena. Olha, eu estava reclamando que o Alfonsina falou, mas ele falou pouco. Ele apoiou o Olívio. Foi toda a contribuição que ele deu para o Olívio até agora. Enquanto o senador lazer. Enquanto o senador lazer. Mas ele está com algumas... Não, mas não deixou de ser meu amigo. Algumas notícias importantes aqui. Eu entendo, porque ele recebeu benefícios na época lá no Parque Assis Brasil, no governo Olívio. Benefícios estão justos. Percebeu a área. Parceria. Então, os outros fazem um magnífico trabalho lá no sindicato. Nós estamos brincando aqui. Mas, senador, agora vamos entrar na semana que vem no mês decisivo lá do nosso impeachment. Temos alguma chance de que não ocorra? Olha, Alfonsina, a tendência é de dar 57 a 58 votos pelo impeachment. Vai ser no dia 27. Foi isso? É o meu cálculo. Não pode ser, não. Porque houve 54 votos... 55. Bastavam 41 na admissibilidade. E agora precisam de 52. Não, 54. Agora é 54. Agora é 54. Mas tem três votos novos. O Eduardo Braga não votou. Ele estava vindo do Ministério da Dilma e ele é do PMDB e já garantiu que vai votar pelo impeachment. Mesmo tendo servido a ela. Tem o voto do... O Romário vai votar pelo impeachment. Pelo impeachment, sim. Já disse que sim. Mas ele não votou da outra vez? Votou também. Votou também. Não, mas tinha dúvidas. Não, mas ele não abriu agora. A mesma coisa que o Cristóvão disse que estava em dúvida, mas ele disse que não tem como fazer voltar. É isso. Depois tem o voto do senador Pedro Chaves, do Mato Grosso, que veio substituir o Delcídio, que foi cassado. E tem o voto do... Ele é de que partido o novo substituto? Não é do PT? Não, não é do PT. É do PSC, se eu não me engano. É isso mesmo. Bom, e aí tem o voto do... Jader Barbalho. Jader Barbalho, que estava no hospital e também não votou. Então, se deu 55, pode dar agora 58. Mas, por via das dúvidas... Outro dia encontrei o Eliseu Padilha, ministro, ele acha que pode dar 59. Ele fala até em 62. É, 59 é o que ele firmou mais. Eu acho que vai dar 57. Embora o Requião, que vai votar... Só não deixa o Padilha fazer coeficiente com o Eduardo Cunha. O Requião, que é do PMDB e que vota a favor de Dilma, está dizendo que tem gente que está desistindo. Mas isso é um pronunciamento dele. Na verdade, na verdade, se nós tivéssemos o governo Michel Temer muito mal, não é que o Michel Temer está acertando? Quer dizer, o Temer ainda na área econômica não disse totalmente porque veio. É só bondade. Por quê? Porque, na verdade, o Temer, eu acredito, está esperando a definição do impeachment para tomar as medidas mais fortes que deverá tomar, principalmente na área econômica. Mas, de qualquer forma, o Temer comete erros. Um erro que ele cometeu agora à tarde, que vai dar repercussão amanhã, foi ter avisado para a imprensa que ia buscar o filho no colégio. E a imprensa foi toda até o colégio do filho, falar que é isso, não tem necessidade disso. Foi toda atrás do Temer na busca do filho no colégio e criou, mas criou um mal-estar com os pais das crianças todas, porque expõem as crianças, porque fazem uma... Então, na verdade, o Temer tem acertado muito mais do que errado. Até os erros que ele cometeu na formação da sua equipe, lá no início, que foram erros de colocar pessoas que não deveria colocar, e outros que foram colocados e que não eram os mais capacitados para ocuparem os cargos, tirando a área econômica, ele teve e fez isso também pensando na questão de formar uma bela maioria na Câmara Federal e no próprio Senado. Então, ele criou um ministério quase que parlamentar. Agora, a pergunta que faço, se o Temer estivesse errando, 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 eu te diria, haveria alguma chance de ir no Senado, lá pelo dia 23, 24, 25, 26... Mas então, vamos lá. Erra quem faz. Quem não faz, não erra. Então, o que o Temer fez que poderia merecer críticas? Deu aumento. Não, aumento já tinha sido dado. Não, não, não tinha sido dado. Já tinha. Já tinha. Já tinha. Já tinha proposto, não tinha sido dado. Não tinha sido acordado no Senado e na Câmara. Já tinha, Paulo. Equivocadamente. Não, mas Paulo, já tinha sido dado. Mas eu acho que mexeu, só na questão da dívida dos Estados, que deu esse, pelo menos deu esse fundo. Só fez bondade. Até agora, só bondade. São coisas importantes que estavam trancadas. Olha aqui. Agora, a pergunta que eu te faço, isso significa um desgaste ao ponto de fortalecer a tese do... Não, não tem desgaste. A decisão sobre a Dilma já está tomada. Não, não é assim. Se o Temer fosse mal, poderia haver uma regressão. Então, não é assim, não. Agora, não sei. Outra questão... Agora, o Henrique Meirelles já está anunciando que vai ter um aumento de impostos. Óbvio. Porque não vai melhorar a economia. Mas outra questão, Paulo Sérgio, aconteceu com o Cunha, depois da aprovação da abertura do processo. Na Câmara, o Cunha recebeu a devida troco de tudo aquilo que vinha acontecendo. Agora, a minha pergunta também é o seguinte. Será que o Calheiros, depois de passar esse episódio, vai também receber a devida responsabilização pelos Estados? O senador Azir Martins disse que é o próximo da lista. Pois é. Não, eu não posso dizer que é o próximo da lista. Mas era. Mas que o procurador-geral, o doutor Janot, está preparando isso e está preparando. Depois de cair Cunha, depois que cair Dilma, aí vem uma fila. É o próximo, né? Aí vem uma fila. E todo mundo sabe quais são os nomes mais mencionados, porque está na hora de haver a depuração na área política. O que não tem acontecido praticamente, ou quase nada até agora. O Lazio é um excelente senador. Votei nele, mas está pagando o preço de ter sido um crítico ferrenho de tudo quando o jornalista. A banca paga, senador, e recebe, Antônio Silveira. Olha, eu quero dizer que realmente Antônio Silveira tem razão. Porque o Lazio era um fato como esse, que ele está dizendo que é uma crítica, que eu acho que realmente há uma procedência na queixa do senador Lazio. Mas se ele estivesse com o microfone neste momento e ele estivesse do outro lado, eu não sei se o Lazio não estaria criticando. Durante o meu tempo de rádio e televisão, e foi muito longo, houve uma infinidade de reformas de gabinetes. Eu nunca comentei um sequer. O senhor não criticou o banheiro do... Não, não critiquei. Não critiquei. Questionei o governador Colares na época e ele explicou que tinha gasto porque estava caindo os pedaços. Agora, eu nunca critiquei reforma de gabinete porque, seguramente, porque são necessárias essas reformas. São gabinetes antigos, tem vários gabinetes. Belíssimo. Tem um gabinete lá que eu fico pasmo olhando que é o gabinete do senador Armando Monteiro. É belíssimo. É um luxo. Foi a indústria. É a indústria. Agora, enorme. O gabinete do meu líder lá, o Assir, antes de pensar em reformar o meu, que não foi ideia minha, foi ideia dos meus assessores, eu fui ao Assir Gorgas. Assir, como você daqui a dois anos ou daqui a um ano e meio vai se retirar para concorrer ao governo de Rondônia e vai ganhar, o que tudo indica, as pesquisas apontam isso, me deixe o seu gabinete para mim, que é o gabinete que eu gostaria muito. Eu disse, olha, gostaria muito, mas o meu suplente já esteve aqui e pediu para ficar com ele. Paulo Sérgio, comunica ao nobre senador que o hospital de São Luís Gonzaga está numa situação delicada, precisando de ajuda. É uma referência das missões, atenciosamente, Cláudio Ferreira. Eu não me lembro se já não está lá. Eu tenho 287 pedidos. Eu sempre peço que os pedidos sejam muito bem instruídos. A descrição rigorosa de qual é a situação do hospital, serve a quanta gente, a quais municípios, quais os equipamentos que tem, fotografia do hospital, eu tenho pedido tudo isso. Agora, já tenho emendas. aprovadas para o hospital de Tenente Portela, que visitei agora há poucos dias, um belo hospital, mas que precisa de novos equipamentos. Emenda para o hospital de Frederico Westphalen, emenda para o hospital de Carazinho, hospital de Sarandi, Santa Casa de Rio Grande, já falei há pouco, hospital Bruno Borde, Lajeado, a Beneficência e assim por diante. Hospital é comigo. Agora, deixa eu só, deixa eu só, voltando um pouquinho na pergunta que fez o Alfonso em relação ao impeachment, tem um fato aí que está preocupando muita gente. A possibilidade de uma delação premiada do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está ameaçando... Não é só Bruno, irmão. Porque, na verdade, ele simplesmente está aquado, sabendo que, com voto aberto, ele vai perder o mandato. Perdendo o mandato, ele não tem mais fórum privilegiado. Isso acontece antes do impeachment? Isso deve acontecer. Não, deve acontecer antes do impeachment. O novo presidente da Câmara, o Maia, está dizendo que vai resolver esse problema durante o mês de agosto. Vai colocar em plenário. O impeachment já está sendo falado aí, que não vai ser do dia 22 a 25, como estava previsto, pode ser no... Por causa do Comitê Olímpico Internacional. Que pode ser no início de setembro. Então, a cassação do Eduardo Cunha deverá ocorrer antes do impeachment. E ele chegou a andar falando por aí que ele poderia ser responsável pela queda de dois presidentes. Na verdade, o Eduardo Cunha, se fizer uma delação premiada, vai chegar em muita gente. Em muita gente. Foi por acaso que ele disse que eu sou você amanhã. Aquela tropa de choque dele, está toda contaminada. Só que ele não. Será que ele vai falar da tropa de choque dele? Vai falar. Será que ele vai dizer da tropa de choque dele, ele vai, de alguma forma, da delação premiada, comprometer os que foram os seus principais defensores? Os cães de guarda. Agora, por que o nosso governador Zerónico está dizendo isso? Porque a pena prevista para o Eduardo Cunha é quilométrica. É pena para 16 a 20 anos, por tudo que cometeu. Mas isso não é coisa que acontece antes do impeachment, né? Ele ser condenado a isso. Não, não vai ser condenado antes. Mas ele sabe que lá adiante... Mas o problema maior é a fívia e a mulher. Exato. É uma presta atenção. E ele, a partir do momento que ele for caçado, ele vai para o Moro. Ele vai para o Moro. Ele vai para Curitiba. Ele não fica mais no Supremo Tribunal Federal. Ele vai para o Moro. Então, na verdade, o que vai fazer o Eduardo Cunha a partir da cassação, a gente não sabe. E tem muita gente aí preocupadíssima com esse dia seguinte e com a possibilidade de uma delação premiada do Eduardo Cunha. Eu não tenho dúvidas de que ele vai fazer delação. Porque ele não vai fazer que nem o Marcelo Odebrecht, que está há um ano e dois meses na cadeia. Um ano e dois meses. O empreiteiro mais rico do Brasil. Presidente da maior empreiteira de grandes obras do país. E uma das maiores do mundo. E não abre o jogo, entre alguns motivos, porque ele vai ter que denunciar o Lula, que era o amigo íntimo dele, com quem ele cruzava os mares a todo momento, no jatinho dele, para fazer obras em Moçambique, em Angola, na Bolívia, no Peru, na Venezuela, por aí afora. E por isso, surpreendentemente, o Marcelo Odebrecht preferiu até agora ficar na cadeia. Agora, o Eduardo Cunha seria capaz de fazer coisa igual? Olha aqui, diga ao senador Lazer Martins que o problema da reforma é que em Brasília é tudo diferente. O Marcelo em Porto Alegre custa R$ 20, em Brasília custa R$ 200, e se for para o Congresso Nacional custa R$ 2.000. E essa reforma do senador Lazer Martins, será que não foi por aí? Mas foi objeto de licitação, como todos os gabinetes que estão sendo reformados, são objetos de licitação. O Tribunal de Contas da União fiscaliza isso. Tudo isso vai para o Tribunal de Contas da União. Agora, se os preços lá são altos, agora, realmente, quando dizem que tem que reformar uma parte do Senado, aí cresce o olho. Sabe como são as empreiteiras? Olha aqui, o Júlio Hoffman pedindo para o senador acalmar o Chicão Tofone quando saiu do programa, que ele anda muito revoltado. Um abraço muito especial ao governador Rigoto, o Júlio Hoffman. Um abraço, Júlio Hoffman. Bom, Paulo Sérgio, a notícia de agora à tarde, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, acabou de entrar com uma ação pedindo ressarcimento, R$ 301 mil, pelo apartamento do Guarujá. Que ela desistiu do negócio, que é de volta o valor que ela tinha. Até agora negava que tinham comprado o apartamento agora. Não é possível. Agora entrou com uma ação pedindo a devolução do dinheiro. O Clésio Souza pergunta como é que está a situação do Renan Calheiros, já falamos, ele já falou do Romero Juca. Já está falando do Clésio Souza aqui. E essas obras da Vila Olímpica e a atitude do Eduardo Paes... Um fiasco, né? Fiasco, fiasco. Na verdade, mais do que o problema nas obras foi a resposta do Eduardo Paes. A gente sabe, né? Quer dizer, o fato de que nós teríamos atraso, falta de vistoria, e isso está sendo feito na última hora com limpeza e tal, infelizmente a gente sabia que ia dar nisso. Agora, no momento que uma delegação, ela faz a reclamação, como fez a delegação da Austrália... E agora a Suécia, né? E procedente a Suécia, tem uma terceira... A Suécia não... A Argentina, só para completar a sua informação, que eu quero ver continuar, a Suécia se negou de hospedar e vai ficar dois dias em hotel esperando que atendam a... Os australianos já estão voltando. Mas parece que, infelizmente, está tudo resolvido. Parece que hoje, inclusive as delegações dizendo que está em condições, porque fizeram... Ah, pô, tinha que ter feito isso antes, né? Fizesse uma semana antes da chegada das delegações, não em cima. Mas eu acho que pior do que tudo foi a reação do Eduardo Paes. O Eduardo Paes... Logo, entendo. O Eduardo Paes, eu tive a oportunidade de conviver com ele no Congresso Nacional. Eu vi o Eduardo... No Congresso, uma liderança que começava se afirmando... Ele chegou com o Rodrigo Maia, os dois do Rio de Janeiro, os dois muito amigos, os dois muito ligados ao César Maia, chegaram juntos no Congresso Nacional. Nós chegamos juntos lá. E eu via o Eduardo se... Diferentemente do Rodrigo, que era retraído, que era um sujeito que quase não falava, que, como ele mesmo disse, ficava lá no fundo do plenário, aprendendo... O Eduardo não. Ele, desde o primeiro momento, teve uma participação forte nas comissões, ocupou liderança, trocou de partido duas vezes. Mas é uma pessoa que, por ser prefeito do Rio de Janeiro e dentro deste quadro de falta de liderança no Brasil, ele tem tudo, pela idade dele, a se afirmar como um potencial candidato à presidência da República. O PMDB, por exemplo, é um partido que não criou um nome, não fez um nome para concorrer à presidência da República. Ele, como prefeito do Rio, em uma Olimpíada dando certo, ele tinha condições. Mas o que o Eduardo faz? Não é a primeira vez que ele escorrega falando mal, falando errado, dizendo o que não deveria Mas o papo dele com o Lula. O papo com o Lula, essa questão do... Não, e agora ele passou o canguru, né? Ele passou a ser um crítico dos parceiros dele, né? Declaração estapafúrdia, dizer para os australianos, eu vou colocar uns cangurus lá no prédio, e aí ele responde, nós não precisamos de cangurus, nós precisamos de instaladores hidráulicos. Sou aposentado por invalidez, estou muito triste porque o Michel Temer diz que vai fazer uma caça às aposentadorias por invalidez. Não acredito, não acredito. O que foi falado na questão de aposentadoria, vamos colocar claro, é a questão de uma limitação maior com relação à idade. Quer dizer, inclusive, isto sendo progressivo, não seria algo feito rapidamente como grande discussão. Não ouvi nada em tocar em aposentadoria por invalidez e mais, não teria a mínima condição, está aqui o senador Lazier, de um processo, algum dia com isso passar. Não vi nada disso. Paulo Sérgio, pede ao Lazier qual foi o melhor narrador com o qual ele trabalhou nos tempos de futebol. Ah, isso é delicado, eu apontaria três. Pedro Carneiro Pereira, o melhor deles. O árbitro, olha o seu crônio, o nosso, o nosso, iniciar na partida. Depois, Armindo Ranzolim, Mendes Ribeiro, hoje nós temos aí o Haroldo, o Pedro Ernesto de Nardim, o Marco Antônio Pereira, o Roberto Brown, era um monte de gente boa. Ah, uma lista. Pede para o, isso aqui é tudo do Alexandre de Caxias, pede para o governador Rigonde se ele não pensa em ser prefeito em Caxias do Sul. Olha aí, é um monte de gente boa. Eu acho, o que é que perguntou o Alexandre? O Alexandre, o que é que eu acho? Eu quero dizer, Alexandre, até eu estive com o senador Lazier, tivemos no fim de semana, no lançamento da candidatura de uma grande coligação de 21 partidos lá em Caxias, com o nome do Edson Nespolo. Presidente da Festa Única. Ele está preparado, tem bagagem, tem história, participou das três últimas administrações fazendo um trabalho excelente. Eu acho o seguinte, eu acho que teve momento que eu poderia ser prefeito de Caxias, não agora. É muito difícil tu pensar em recuar no tempo, por mais que eu tenha meus vínculos com Caxias, quer dizer, eu estou aqui em Porto Alegre durante a semana, fim de semana eu estou em Caxias, a minha família está mais em Caxias do que em Porto Alegre, então meus vínculos estão muito fortes com Caxias. Agora, teve um momento que eu pensei em ser prefeito, nesse momento eu acho que está afastada essa possibilidade. Foi lembrado nesse evento mencionado pelo Rigoto, que Caxias do Sul já produziu três governadores do Estado, Pedro Simão, Germano Rigoto e o Sartori. E não foi lembrado o nome do Triquês. Do Triquês, é verdade. Que o Triquês, embora tenha sido nomeado, mas Caxias tem uma tradição na projeção de grandes políticos. Agora, o que se comenta muito é que Germano Rigoto será candidato ao Senado na próxima. Não sei, também isso, tu sabe, Lazer, que nesta eleição anterior eu estava preparado para uma candidatura. Sabe que eu estava meio assustado. Eu estava preparado para uma candidatura ao Senado. Não aconteceu, não sei se na próxima acontecerá. Eu acho que é o tempo que vai determinar isso. Quero apresentar um tema, o assassinato do pároco francês. A passividade, a permissividade e o multiculturalismo esquerdopata, do qual este primeiro ministro a ser exemplo, mais do que eloquente, a causa direta de mais esse assassinato islâmico. Fecha em todas as mesquitas da França. Tu não imaginasse se fosse um de nós degolando um ímã dentro de uma mesquita? O Ocidente está doente, chega, tudo absolutamente, tudo sem limites. Este aceitar passivo já extrapolou todos os limites de qualquer coisa. O Brigadeiro Dias mandando aqui. O Brigadeiro Dias, eu quero dizer que as posições muito radicais contra a migração, posições muito radicais que levam a um temor do islamismo, a verdade não é o islamismo. São radicais, são pessoas fanáticas. E, às vezes, essa posição de alguns líderes europeus contra as correntes migratórias ou tentando isolar essas pessoas, é que levam a dar força para o processo de radicalização. A gente não sabe, essa radicalização que está acontecendo, e falávamos antes do programa, Paulo, que parece que tudo tem a ver com o terrorismo do Estado Islâmico, quer dizer, qualquer problema que acontece hoje no mundo é terrorista ligado ao Estado Islâmico. Mas é que incentiva. Foi um desastre essa pirotecnia do ministro da Justiça, aí, divulgar esses nomes, aí. Isso só incentiva. Eu não sei, eu não sei, mas quando começam essas coisas, se não ataca depois... Mas tem que atacar, só que não precisa fazer pirotecnia. Não tomaram providências. Não precisa fazer pirotecnia. Esses caras que aconteceram, que aconteceu lá em Nisse, que aconteceu... Mas tem que fazer, Alconsei, mas não pirotecnia. Isso é igual a suicídio. A imprensa nunca se reuniu para não, vamos decidir, não divulgamos mais suicídio. É uma coisa que veio ao natural, porque quanto mais tu divulga o suicídio, mais tu induz os suicídios. Mas eu não sei... Isso aí, se tu começa a divulgar, surgem mais terroristas. Mas, Paulo Sérgio, essa gente fica brincando na internet, vai indo isso aí, e se transforma nos malucos de um dia para o outro. Mas vai lá e prende, vai lá e prende, não precisa fazer pirotecnia. Aí mostrar como o cara disse aqui, pô, o Brasil está tão por baixo que até terrorista... As próprias famílias não tomam atitude em relação a isso. Agora, depois do 11 de setembro, depois do 11 de setembro da queda das torres gêmeas, quantos atentados terroristas aconteceram nos Estados Unidos? E quantas centenas de pessoas foram mortas nos Estados Unidos através de atentados de malucos, de loucos, que não tem nada a ver com terrorismo. Então, esses malucos, esses loucos, eles, às vezes, até o Estado Islâmico está utilizando, que são soldados do Estado Islâmico e não tem soldados do Estado Islâmico. Mas é que incentivado a fazer, eles enxergam o que um está fazendo, eles vão lá e fazem a mesma coisa. E outra causa que tem sido pouco comentada é pelo estado de pobreza em que esses imigrantes estão nas cercanias das grandes cidades, particularmente na França. E isto os leva às revoltas. Se não bastasse, e aí se junta, o fanatismo religioso, no caso, islâmico. E é por isso que uma das matérias mais discutidas que nós estamos enfrentando no Congresso Nacional é a nova lei antiterrorismo, que vem recebendo muitas emendas. Eu apresentei três emendas, uma delas é com relação à pena mínima, 10 anos. Uma outra, para que o terrorista brasileiro cumpra a pena só em penitenciária federal. São emendas que já foram aprovadas e a discussão prossegue. Mas nós devemos nos preparar. Tomara que não aconteça nada nas Olimpíadas. Há temores, porque estão aí Israel, está aí a França, está aí a Síria, países que podem ser alvo de terroristas. Mas nós devemos nos preparar, porque os terroristas estão se espalhando pelo mundo. O terror, o Brasil já vive o terror. Olha o que é o terror da violência urbana no Brasil. Isso já é terror, mas os terroristas são de outro tipo. Sem combate, tem que bater impiedosamente. Mas não é o terrorismo genocida que vimos, por exemplo, há pouco tempo. O fim de semana, matar 20 pessoas em Porto Alegre, como acontece, 28 no Rio Grande do Sul. Hoje houve um tiroteio aqui no Morro Santa Tereza. Foi ali na frente da... O famoso buraco quente. Ali na frente da... Pior do que o tiroteio do Morro Santa Tereza, foi agora, na tarde, mais uma morte estúpida. De um homem de 34 anos, que foram roubar o seu automóvel e levou um tiro na nuca. Agora, tarde. Então, essas coisas que realmente revoltam... Esse é o terrorismo. Tem razão. Não é? Hoje no Brasil, menos do que o terrorismo, o problema é o crescimento da violência. Menos do que o terrorismo. O terrorismo, nós não tivemos nenhum atentado terrorista no Brasil. Há uma preocupação com essa questão das Olimpíadas. Por quê? Porque tem esse foco, pode até vir gente de fora, só para tentar chegar em delegações de países que, por alguma razão, eles acham que devem atingir. Maria Viana aqui. Esse Eduardo Paes, o é burro ou é cara de pau? Escolho. Maria Viana lá de Curzal, cara. E tem outra aqui de Santo Ângelo. Boa noite. Ótimo debate. Gostaria de saber, na bancada, a opinião sobre a lei do abuso de autoridade que está tramitando no Senado. Grato, Neonardo Castilho. Não vamos gritar muito. No dia que a votação, no último dia antes do recesso, já tínhamos combinado um grupo de senadores. Nós iríamos um a um para a tribuna verberar contra esta ameaça que quer melar o Lava Jato. E se o presidente do Senado tentar trazer de volta agora no reinício dos trabalhos, nós vamos gritar. porque isso aí é uma tentativa de desviar a atenção e prejudicar o andamento desse verdadeiro patrimônio brasileiro que se chama Operação Lava Jato. Porque o Lava Jato, candidato à Prefeitura de Porto Alegre, seria uma barbada. O Roberto Pereira está dizendo. A bondade dele. Obrigado, Roberto. Mas está, eu, Paulo Sérgio, nessa questão da prefeitura... Temos candidato que vai ser o Vieira da Cunha. E aí, Paulo Sérgio, nessa questão da prefeitura, temos uma debandada geral dos candidatos pela falta de dinheiro, né? É. São vários correndo da área. Não vai ser fácil. Rigoto, governador... Agora não posso dizer, porque para a prefeitura não posso falar nada aqui, então não adianta. Ainda dá para falar, rigoto, governador, tudo bem. Mas quem quer, Álvaro, para prefeito, não dá. Não dá para falar. Então, estou na audiência, por gentileza, o seu Jader, que é um assíduo telespectador, por gentileza, pergunte ao senador se ele sabe quantos funcionários tem o Senado e fazem o quê? Qual a medida de salário, qual a média de salários desses funcionários? Realmente, o Senado e a Câmara têm muito mais funcionários do que deveria ter. O número de funcionários do Senado, qual é o nome dele? É o seu Jader. O Jader é de nos envergonhar. O Senado tem 9 mil funcionários, para 81 senadores. Tem 3 mil concursados, tem 3 mil comissionados e tem 3 mil terceirizados. Claro, com pequena diferença, 2.901, 3 mil... Agora, eu não concorro para isso. A média salarial, ele pergunta, tem ideia de qual é a média salarial? Os salários mais altos dos concursados é em torno de 27 mil. A média é em torno de 10 a 15 mil, 10 a 12 mil é a média. Tem senador, governador Rigota, tem senador com 86 funcionários. Hélio José, senador, suplente do Distrito Federal, que substituiu o atual governador do Distrito Federal, Hollenberg. O Renan tem 71 funcionários. O Hermano Ferrer, do Piauí, tem 82 funcionários. A grande maioria dos senadores tem entre 30 e 45 funcionários. Eu tenho 11. Menos que eu, Reguffe, que tem 9, e Pedro Chaves, do Mato Grosso, que tem 10. Darcy, uma pergunta para o Lazier, como foi o rolo do Cunha. Não conseguiram demitir ele, ele se demitiu. Todos lutaram e não conseguiram tirar o Cunha. Tem algo por trás disso? E se ele não tem vontade de voltar para o rádio? Não, eu podia até fazer um programa de rádio aqui para a Rede Pampa. Se a Pampa me convidou, eu venho. Posso fazer de Brasília o programa. Podemos negociar depois. Então, eu não posso tudo nada. Eu, o Paulo Sérgio, não é o senador que substituiu o Hollenberg? É o Hélio José. Ele tem o apelido de gambiarra. Imagina a figura. Quero convidar a chefe de gabinete do Lazier para morar aqui em casa, para ver se ela me convence a fazer uma reforma que minha esposa, que era 10 anos e eu não deixo, Rafael do bairro Santana. Ela está muito abatida com a repercussão que teve. Ela, inclusive, estava 15 dias de férias, cancelou as férias e voltou para o gabinete abatida, chateada, com a repercussão que teve, com algo que ela disse. Mas essa verba estava prevista no orçamento do Senado para reformar o gabinete. Nós apenas estamos gastando aquilo que era de direito. Fabiana de Canoas, pergunta ao governador Rigoto se ele não sabe que o reajuste pago de mais de 41% para alguns teve o apoio integral do Temer. Será que ele não se lembra que tem pobres com família no país que são gente também e que estão vivendo na miséria? O que o governador pensa? Não, eu disse que esse aumento era absurdo. Fabiana Caldeira. Eu disse que esse aumento era inoportuno. Quantas vezes aqui no programa eu disse que esses aumentos eram inoportunos e absurdos. O senhor disse que já estava provado. Não, mas só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos lembrar o que aconteceu. O aumento solicitado com paralisação de categorias era de mais de 70%. Mais de 70%. Isto no governo Dilma Rousseff. Aí o que o governo disse? Não temos condições de dar esse aumento, como não tinha. Numa negociação que envolveu o Congresso Nacional, o aumento de mais de 70% chegou a 41%. 41%. E foi fechado o acordo. Esse 41%, é bom que se diga, é um 41% em etapas... O Levandóvis que não foi tratar com a Dilma disso em Portugal? Foi, foi, exatamente. Foi tratar 20 vezes, foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, os 40%, é bom que os 41% que se diga, não é 41% agora, é 41% que vai ser... Mas o problema é o efeito cascato que desembolsa nos municípios. O que eu estou dizendo é que eu não concordo com os 41%, mas quando foi falado que o Temer aceitou, é que na verdade tinha um acordo feito, tinha um acordo feito pelo governo anterior com o envolvimento do Congresso, das lideranças do Congresso Nacional, com o envolvimento de poderes, de chefe de poderes. Eu não sei se ele teria condições de simplesmente voltar atrás nisso. Tenho dúvidas. A repercussão e os problemas no Senado não votamos ainda o aumento do judiciário. E com relação, você perguntou há pouco, a média de salário dos funcionários, eu estive repensando agora, relembrando o caso, não chega ao que eu falei. A média é em torno de 7 mil reais. E tem muitos funcionários, que conheço muitos, na base de 4, 5 mil reais de salário por mês. Mas eu queria saber... Nós vamos agora ao ponto final. Paulo, Paulo, no ponto final, Paulo, eu queria saber como que... pode ensinar agora onde que ele coloca 72 funcionários. No colo, um do outro. Pelo amor de Deus. Tem cadeira que tem três. Fora do Congresso. Ele contratou uma sala fora do Senado para ter os funcionários de trabalho. Vamos agora ao ponto final. Com o EPCDL, SPC... E pagando pouco para cada um. GIMO e FACINEP. Ponto final. Oferecimento Produtos GIMO. Qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Ficaram no fundo, sim. Seu ponto final. Paulo Sérgio. Governador e senador. Governador, senador, senador Clasier. Agora, vindo para cá, ainda encontrei aquele tradicional passeio das caminhonetes da Suzeto levando preso para depor. E traz preso e vai aquele comboio, correndo, trazendo risco à população. Tem acontecido toda hora, de ter ocorrido assalto no caminho para resgatar preso. Finalmente, veio uma boa notícia. Começou uma experiência no fórum de Canoas. O preso fica lá na cadeira, por via internet, é feita a audiência, o advogado e as testemunhas junto ao juiz. E aí não precisa haver esse absurdo passeio de presos pela cidade, conduzido por três, quatro caminhonetes da Suzeto, levando risco à população. Então, seria uma boa notícia essa, que ao menos se inicia um projeto de que as audiências ocorram no fórum com o preso lá no presídio, via internet, o advogado está ali, as testemunhas estão ali, então, tirando a sociedade desse grande risco e o custo que isso tem para conduzir esses presos para essas audiências. Esse é o meu ponto final. Governador Germano Rigoto. O Matheus Simão Correia está aqui me mandando um recado, dizendo, não, querido Rigoto, a culpa pelos atentados é exclusivamente religiosa, não dos líderes que querem controle migratório. Que decepção, Rigoto. Esperava outra postura sobre o assunto, não o mesmo papo da esquerda de passar panos quentes sobre a gravidade disso. Não, para um pouquinho, Matheus. Claro que tem, e nós falamos aqui, nesse radicalismo religioso, atrás desses atentados do Estado Islâmico. O que eu disse é que nós não podemos é dar arma para eles, nós não podemos é dar argumento para esses radicais e nós não podemos dizer que todo o islamismo tem responsabilidade por esse quadro de atentados. O que eu disse é o seguinte, a partir do momento que nós começamos, como faz o Trump hoje nos Estados Unidos, a dizer que vai não permitir a entrada de nenhum muçulmano nos Estados Unidos, construir muros para que os mexicanos não entrem nos Estados Unidos. Esse tipo de postura, em vez de ajudar a nós isolarmos e enfrentarmos esses radicais, ele só dá força para eles. Então, o que eu estou dizendo, realmente tu tens razão, Matheus, é o radicalismo que leva a isso, o radicalismo religioso, mas tem que ter cuidado, não fortalecer essas lideranças radicais e que têm que ser extirpadas, elas têm que ser exterminadas. Quer dizer, estes radicais que andam pelo mundo matando gente, eu acho que os países têm que efetivamente atacar com força. E sobre esse assunto, o Jorge Luiz Dupont aqui, gostaria que o senador Lazier comentasse sobre a lei de combate ao terrorismo, que já deu o que falar com a prisão de supostos terroristas no Brasil. Legislação, regras, novas que são desconhecidas por todos e a razão de suas faladas emendas e dita a lei. O que pretende? O que tem a dizer, como integrante do PDT, aí já está mudando de assunto, sobre as faladas reformas da legislação trabalhista e previdenciária. E por fim, a questão do impedimento da presidente Dilma, ele já falou que vai se consumar. Jorge Luiz Dupont. São três assuntos que dão um programa inteiro. Bom, sobre a lei do terrorismo, nós estamos discutindo e aperfeiçoando. Nós vamos ter uma excelente lei anti-terrorismo. Até porque o seu relator é um brilhante senador, muito preparado, que é o Aloysio Nunes Ferreira de São Paulo. Bom, o outro item, rapidamente. É a questão da... A lei trabalhista? Da lei trabalhista. Se o senhor, como PDTista, descendente de uma geração retulista... Eu sou fiel aos princípios do trabalhismo. Acho que precisamos de algumas pequenas reformas, mas é isso que vamos discutir agora, quando a matéria da flexibilização vier ao debate no Congresso Nacional. E o meu ponto... Até estão perguntando aqui, se o senhor é fiel à luta do maior líder, ele chama aqui de nosso maior líder, deve ser PDTista, Sérgio Clavé, Leonel Brizola, que agora no dia 13 de outubro próximo completará 70 anos de sua primeira eleição. É, essa discussão sobre a lei, sobre o legislado e o acordado entre sindicatos é uma matéria que vai dar o que falar. E com relação à terceirização, eu abro uma exceção à terceirização, concordo com terceirização, apenas na área da informática, que é uma área que não tem gente preparada para se tornar empregada, tem gente insuficiente para dar conta desse trabalho. Agora, o meu ponto final, Paulo Sérgio, o meu ponto final é que haja, já a partir dessa segunda metade do ano, o ponto final na degradação da política com esta depuração, com esta regeneração que nós tanto queremos, porque, veja o caso de uma reforma do gabinete, isso assume prioridade absoluta nos comentários, quando todo aquele trabalho que a gente faz pelo Rio Grande, pela legislação, nada disso é valorizado. Agora, isso nós vamos conseguir reverter, recuperando para a política a credibilidade e a transparência. E isto só acontecerá com esta limpeza dos maus políticos que estão aí. Obrigado, senador Lazer Martins. Eu acredito, Júlio de Oliveira, que o senador Lazer Martins, e bem lembrado pelo Paulo Sérgio, da reforma do banheiro do Palácio da dona Neuza Canabarro. Os detratores são os mesmos que colocam determinada candidata em primeiro lugar nas pesquisas. aqui em Porto Alegre. Nessa província cisplatina que só empurra para baixo, que ensina esta nossa de ver o Rio Grande do Sul sempre com esta mesma mentalidade de destruir com as pessoas. Está dizendo o Júlio de Oliveira aqui. Obrigado, senador Lazer Martins. Obrigado, governador Germano de Goto, Ricardo Alfonsinho. Hoje não poderei estar no senadinho, nossa reunião. Pode me cortar o jetão lá, que eu estou fora. Vem aí a Vera Armando com o nosso Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre, papelota também, mas carazinho, que passa o fundo de nossas 106 retransmissoras. Obrigado, boa noite. Pampa Debates, oferecimento GBUX, previdência e seguro de pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E biscoito Zezé, carinho que vem de família. E biscoito Zezé, carinho que vem de família.